E aí, beleza? Eu sou o João EMS e hoje vamos para mais um grande jogo do Brasileirão. Então, deixa rolar. Autoriza, fala rolando, começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Corinthians. É um time que costuma, inclusive, ser ofensivo, buscar o jogo, né? E essa garacção de posicionamento é bacana, é importante. De repente você se sente mais à vontade de acordo com o adversário de uma maneira diferente. Então, muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança. Mais um levantamento. Quem sabe um gol agora? Corinthians. Ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está numa ponta, ele corta a primeira, ocupa o outro espaço. Ele tem que ser muito esperto aqui, o técnico chama de jogador tático, né? Corinthians. Que beleza de toque. Vasco. Que beleza de toque. Recupera a posse de bola. Se movimenta. Pedro Raul. Já recupera a posse de bola. Tocando de cabeça. Pela beirada do campo. Aí tenta o passe mais à frente. Tenta emplacar uma saída de velocidade. Ficou com ela. Carregou. Pronto, a passe. Valorizando a posse de bola. Segue insistindo. Na esquerda. É, meus amigos. É lá e cá. Cai lá. Que beleza de toque. Aí tenta o passe mais à frente. Bateu para o gol. Fez a defesa. Grande defesa do goleiro. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Ficou com ela. Carregou. Tira mais uma. Bora. Tocada. Bola vai caindo no meio. Recebe. Aí protegendo. Marcação implacável. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Recomeça. Dominando ali pela esquerda. Se manda. Vai levando. Rápido. Daí, daí. Que isso? O que é isso? Tempo agora em profundo direto. Capita. Fim de papo no primeiro tempo. Já, já nós voltamos. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Ele autoriza a bola rolando. Está valendo o segundo tempo. Realmente, é um grande atacante. Atacante de nível muito alto. Pela direita. Do seu televisor. Corinthians. Do lado esquerdo. Do seu televisor. Vasco. Bateu para o gol. Vai subir e saiu. O domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força, é jeito. Tocou de cabeça. Levou para o pé direito. Mandou para o gol. É, mas tem dia que a fase está estranha, né? O domínio foi perfeito. O domínio foi perfeito. O domínio foi perfeito. Aí você já ganhou. Pedro Raul. Não confundiu, não. Está balançando a cabeça lá no sentido negativo. Vai formar a barreira. Vasco. É jeito para fazer a cobrança. O Cartola tem quase 2 milhões de times. Passa o triscando. Passamos de 16 minutos de bola rolando. Se manda. Vai levando. Rápido. E vai sair jogando. Aí tem que passar mais à frente. Segue insistindo. É, mas vai ficar na parte de bola. Todo aulo. Vamos ver se consegue fazer efetivamente o que fica mais... É ofensivo, né? É mais... Mais fatal. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça. Procurei opção. pela beirada do campo se movimenta nem lamentar pode se lamentar mesmo vai pra cima da marcação traz pro pé direito segue insistindo se aproxima ali tira mais uma traz pro pé direito vai poder servir atrás vai ficar na cabeça agora vai ficando com a bola o caminho quase atingiu são os minutos finais e o jogo amigo haja o coração quem sabe o gol agora é pita o árbitro dois gigantes o abraço de dois que simbolizam uma defesa que fez de tudo teve 66% de posse de bola